Chua Zero, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Chua Cash, seu podcast de basquete, de tudo, de aleatoriedade, da bola laranja. O basquete é só um motivo pra gente chamar o convidado. A gente justifica o basquete pra trazer convidado e ficar falando de outras coisas, mas também tem basquete. Já peço pra você seguir as nossas redes sociais que estão aqui, bonitinhas, por favor, as redes sociais do canal Chua, também, da Live Sports, que é o nosso parceiro, e a gente não pode deixar de falar também do nosso grandioso, grandissíssimo KTO. KTO, nosso parceiro aqui, www.kto.com, site de apostas, apostas esportivas em geral. Porém... Como a gente sempre fala aqui, a gente só aposta no basquete. Porque é importante ser um dos esportes maiores que o basquete. É isso aí. Então, já tá o QR Code aqui, já acessa, nas nossas redes sociais também, a gente fica usando palpites. Daqui a pouco a gente vai ficar palpitando aqui também. É, daqui a pouco vai rolar uns palpites aqui também. Então tá bom. Ok, combinado? Combinado. Beleza. O episódio de hoje tá muito especial, que é uma honra tê-lo aqui. Sem dúvida. São muitos títulos. Não dá pra falar todos aqui, porque a gente acabou o tempo. Entre vocês dois, tá difícil aqui de título. Mas o nosso convidado tem... Enfim, Guilherme, quem é o nosso convidado? Ele só é ídolo no Flamengo. Só. E ídolo agora no São Paulo. Só. Né, então assim, título, a dar com pau em clube. Ele vai falar aqui quantos anos de seleção brasileira. Marquinho, seja muito bem-vindo. Aqui a gente tem a torcida. É, então. O público aplauda. Não, e aí ele joga no Flamengo, joga no São Paulo e vem pro caminho do Boston Celtic. Ou seja, popularidade tá como? Lá em cima. É eclético, né? Arrasou. Seja muito bem-vindo. Bem, obrigado pelo convite. Legal demais estar aqui. Vamos falar de tudo. Vamos causar aí. Yes! Vamos com umas perguntas aqui, hein, gente? Não, tô brincando. Começa, né? Lebron James ou Michael Jordan? MJ. Ah, tá vendo? Ninguém... Pronto, ninguém fala Lebron, Guilherme. Teve uma pessoa só que falou Lebron. Quem foi? Nem falou. Foi o Romulo. Não, o Romulo falou Michael Jordan e Lebron. É, ele foi... Ele deu explicação de cada... Mas começou bem, já tá ótimo. Podemos já terminar aqui. Na verdade, é um debate bem difícil, né? Eu acho que o Lebron é muito mais... O jogo de hoje em dia, que é um jogo muito mais físico, né? Acho que, se você falar assim, MJ, eu acho que ele era muito mais completo em todas as áreas do jogo. O Lebron é um cara muito mais físico, que cuidou muito mais do seu físico pra ser um cara de 20 anos de NBA, né? Exatamente o que falaram, né? O Romulo falou, como carreira, o Lebron James. Mas como jogador, o... Foi isso que ele falou? Mas como qualidade. O melhor é o Michael Jordan. O melhor carreira é o Lebron James. Faz sentido também. Porque questão de carreira, eu acho que o Lebron entra não só no basquete, né? Pegar todos os esportes... Ele é atleta, né? Ele é atleta. É o verdadeiro atleta, que cuida do corpo. Mas com agora, mas daqui a pouco ele volta e... Primeiro jogo, triple-double. 38 anos, né? Sabemos. Sou frente. Eu quero perguntar... Eu vou começar bem no começo, porque, né? Chuazeiros, a gente tem de todas as idades, os seus começam no basquete. Quero saber como que você começou no basquete. Boa. Bem, vamos lá. Eu comecei no basquete com 12 anos, na escola, né? Eu sempre fui um dos mais altos, assim, da turma, né? Comecei jogando handball na escola. E aí, tava montando um time de basquete pra jogar entre colegial, assim, né? E aí o professor viu que eu era muito grande, assim, e falou assim, Pô, você não quer entrar ali no time de basquete, que a gente vai formar agora, tal? Aí eu fui fazer uma aulinha, comecei a gostar. E aí eu comecei a treinar lá uma vez, às vezes, duas vezes na semana. E a gente foi jogando e a gente começou a jogar esse campeonato. E a gente foi muito bem, assim, a gente foi campeão invicto do torneio, né? E a gente foi convidado pra jogar antigamente naquela Copa da NAP, que tinha no Centro Olímpico, sabe? Nossa, lembro. E aí eu fui jogar. Meu time, acho que foi eliminado no segundo jogo, assim, mas o André Germano me viu jogando lá e falou assim, pô, tô do outro lado da rua aqui, no Monte Líbano, você não quer ir lá fazer um teste, não? A gente vai atender, você pode levar sua mãe, seu pai. Aí eu fui lá fazer um teste lá. E aí, de cara, passei no teste, assim, e aí comecei a treinar no Monte Líbano. E ali, praticamente, começou a minha trajetória no basquete, nas categorias de base. Entendi. Aí você foi do Monte Líbano, qual foi o seu time de... qual foi o seu próximo time, assim, já, digo, já mais velho, né? Vamos lá, vou falar até hoje, tá bom? Vai falar! Por favor, vamos falar até hoje. Vamos gastar um tempinho aí. Bem, eu comecei no Monte Líbano, né, na categoria Mirim. Eu tinha 12 pra 13 anos. É, em São Paulo é diferente do Rio, né? Aí, com 12 anos, eu joguei a categoria o ano todinho de Mirim. Fui muito bem já, foi um destaque da minha categoria. E aí, no ano seguinte, joguei infantil, com o André Germano, né? Porque no Mirim, na verdade, eu jogava com o Vinícius Lousada. E aí, no ano seguinte, eu fui jogar com um cara que me selecionou lá no Centro Olímpico. E aí, a gente foi campeão estadual. E aí, no outro ano, acabou o Monte Líbano, né? Todas as categorias de base. E o Vinícius foi pra o Corinthians. E aí, me levou, levou alguns jogadores do... Terceira camisa também. Você jogou em todos os grandes times. E aí, eu fui jogar no Corinthians, categoria de base. E aí, foi um ano que eu praticamente explodi, assim, né? Porque eu jogava praticamente três categorias. Eu era muito fominha. Eu treinava três categorias. E ainda tinha o treino do adulto, que eu ficava ali olhando os caras jogar. E foi onde, praticamente, eu explodi. E, assim, aí também, eu fiquei dois anos no Corinthians. Aí, acabou o Corinthians. Aí, fui pra Bauru. Eita! Quer dizer, ele já entrou no... Ele acaba, ele zera. Vou perguntar pra você. O quê? Quantas vezes você já escutou essa história? Ah, é legal. Eu vou... Não, né? Eu sou a pessoa de fora, né? Eu sou a pessoa que fala sobre esporte. Eu não... Eu joguei até os 19. Então, assim... Mas, todo mundo que vem aqui e que jogou, de adulto, não sei o quê, é a mesma história. Olha, eu era fominha, eu treinava menino, eu não sei as categorias, porque muda. E eu ficava assistindo o jogo do adulto pra ver se saía um lugar pra eu entrar. Você, o Savinho, Marquinhos... Sim. Meu pai. Todo mundo que a gente... A Ellen. Todo mundo. Cara, mas eu era muito fominha. Olha lá. Eu praticamente saía da escola e voltava pra casa, era 10 horas da noite. Na época do Corinthians, porque eu jogava três categorias e ainda fazia banco do adulto. Então, foi ali... Você passava o dia inteiro. Basquete, naveio. Gente, até hoje, né? Eu não vou mentir. Hoje em dia, eu não treino tanto quanto eu treinava naquela época de moleque. Até porque nosso calendário é muito difícil, então, o meu foco é treinar bem ali uma hora e meia, pra recuperar, pra seguir jogando, né? É, agora você consegue, você tem que otimizar mesmo, porque é questão também do corpo, né? O corpo, ele cobra a conta, não tem jeito. Você vai ficando mais velho e você aprende também. Porque você olha pra trás, quantos treinos você olhava o que você fazia e falava, mas por que eu fiz aquilo? Você podia fazer outra coisa. Agora você já sabe. Mas vocês acham que hoje em dia, com a internet, aqui eu vou jogar aí uma, sei lá, vou jogar uma bomba atômica aqui. Por exemplo, vocês eram... Quando que foi isso? Vocês eram infanto e juvenil? Nossa! É, não vamos aqui na data. O meu foi 90, e infanto, 16, ela... Mas não tinha internet. Não tinha internet. Então, e aí, por exemplo, você passava o dia no clube, ou, sei lá, o dia inteiro, hoje em dia, os meninos, as meninas, fazem isso? Vocês acham? É uma época totalmente diferente, né? É, realmente. Na nossa época era o Nintendo 64 lá que tava bombando. Então, mas eu acho que no meu caso mesmo, eu tinha botado na cabeça que eu queria ser jogador, né? Eu lembro até um dia, cara. Esse dia eu nunca vou esquecer. Eu, como eu falei, eu jogava infanto, cadete e juvenil. E aí eu morava na República, perto do Corinthians, né? E a gente ia sempre resenhando, assim. A gente tinha a comida lá da tia lá, que era perto da nossa República. A gente ia sempre resenhando, né? E um dia eu fui, a gente... O papo foi NBA, assim, e eu acabei soltando na roda. Não, um dia eu vou jogar no NBA. Aí os caras... Ah, o que você tá falando? NBA, o que que eu quero, velho? Eu, para, velho. Você é mala pra caramba. Me tirou do que não sei o quê, né? E aí eu encontro meus amigos da época. Um mora na Califórnia, outro parou de jogar. A gente, pô, você lembra aquele dia, tal, de vocês dando risada, não sei o quê? Cheguei lá, velho. Fala, qual o seu signo? Qual o seu signo? Gêmeos. Ai, meu Deus! Tá vendo? Tá vendo, Gabriela? Você pode se abraçar. Vocês lembram? Vocês lembram? O cara que falou que você não ia. Bom, aí corta, para. Você foi draftado. Eu já cheguei lá. Você quer fazer outras perguntas antes? Porque eu já tô... Não, porque teve uma passagem rápida na Itália antes da NBA, né? Ah, foi antes da Itália? Foi com 18 anos. É, eu fui nessa ascensão muito grande que eu falei, assim, que quando eu descobri, quando eu parei e falei assim, cara, eu vou ser jogador de basquete. Foi quando tudo aconteceu. Tudo aconteceu muito rápido para mim, né? Porque eu fui numa ascensão muito grande. Com 17 para 18 anos, eu já era campeão brasileiro com o Leandrinho em 2002. Sabe daquele time da T-Libre? Lá em Bauru. Em Bauru. Você tava naquele time? Tava naquele time. Então, tudo aconteceu muito rápido. O Ribeirão tava em Ribeirão. Só que meses antes eu tinha ido pra uma Copa América com o Bial de técnico. A seleção do... Lembra daquela seleção dos Estados Unidos? É... De Brown, Carmelo... Sim! O Cris Bosch. Eu joguei uma seleção contra esses caras. E a gente tomou uma baita de maçã, né? É... Mas eu fui bem. O Brasil era você ou o Paulinho Boracino? Ou o Thiago Spirits. É... Ixi! Tem Dedé Cepanelli. Dedé Cepanelli. Vários outros jogadores que pararam aí. Mas eu fui muito bem. Eu recebi convite de algumas universidades. Recebi convite do Barcelona. Eu fui até pro Barcelona ficar uns dias treinando. E recebi um convite também desse time que eu fiquei na Itália, né? E aí eu acabei indo pra um caminho meio diferente. Um basquete ainda que tava em ascensão ali. E fui ali. Passei uma trajetória legal ali na Itália. Onde aprendi muito. A gente se encontrou até lá, né? Ele morava em Rime e não morava em Pesaro. Vinte minutos assim. Nossa, pertinho. Aí você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei, na verdade, assim, naquela época eu tava em... Eu era considerado como adulto, né? Mas eu fui contratado. Eu era moleque ainda. Então eu acabava pegando uma vaga de adulto. Os caras me contrataram pro time pensando no futuro, né? E... Então esse primeiro ano eu fiquei... Eu tinha assinado um contrato de cinco temporadas, né? Mas eu fiquei um ano. E eu só treinava, 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 treinava. E eu tava de saco cheio, né? E aí tava começando o Campeonato Brasileiro. Aí eu pedi pra eles me liberarem. Pra você jogar. E eu fui jogar o Campeonato Brasileiro. E acabando o Campeonato Brasileiro, eu voltava pra Itália. Aí foi quando eu voltei pro Vasco. Eu vim pro Vasco. Eu fiquei no Rio quatro, cinco meses. E depois voltei. Então esse processo todo de Itália, desde a primeira e segunda divisão. Porque eu joguei a primeira divisão, né? Depois que saí do Vasco. E eles, esse ano, eles investiram muito pesado, né? Com a ideia de ir pra Euroliga. E eles me emprestaram pra jogar a segunda divisão. Foi o ano que eu joguei em Monte Granado. Monte Granado, Monte Granado. A gente fez um campeonato incrível. E aí perdeu pra Virtus. Foi o ano que a Virtus subiu na final. A gente perdeu a final. E esse ano, eu recebi uma proposta do Virtus. De três temporadas antes de ir pra NBA. Foi o ano seguinte que eu fui pra NBA, né? De ter meu passaporte. Eu me arrependo muito disso. Porque se eu ficasse, teoricamente, os caras iam me deixar ir pra NBA. Só que eu ia pagar depois o buyout ali, né? E ia tirar o passaporte. Eu acabei não aceitando e decidindo ir pra NBA, né? E aí você ia conseguir tirar o passaporte? Ia conseguir tirar o passaporte. Porque eu tava naquela de três anos, né? Eu já tinha dois anos. É verdade. Como é que você gosta de dois, três anos? É, se você fica três anos, você tem direito a pedir a cidadania. Naquela época, né? Hoje mudou, né? Ah, eu tinha que falar. Ah, que muda. É verdade. Mas eu tava muito habitolado com aquele negócio. NBA, NBA, NBA. Eu quero meu basquete. É muito mais NBA do que... Ah, mas tudo bem. É, do que... Que entendi. Do que Europa. E eu acabei... E eu vou te falar. O contrato do Virtus era um contrato até parecido do que eu fui pra NBA no primeiro ano. Porque era euro na época, né? O euro tava muito mais alto do que euro. Sim, sim. Mas eu larguei até, entre aspas, mão de grana pra poder seguir o sonho de ir pra NBA. Aí volta aquela caminhadinha com meus amigos. Ah, não, eu vou pra NBA, viu? Ah, não. Eu ia ser muito mais. Pensasse com a cabeça. Se tivesse pensado com a cabeça assim, eu... Ah, mas você não faz essa experiência também. Foi, foi. É que basquete, você tá ali nos 24 o tempo todo. É ser obrigado a tomar decisões o tempo todo. A carreira é muito curta. É, e... A gente parar pra pensar. E também, cara... Entre um e o outro, eu tive que tomar decisões. É, lógico, lógico. E aí você foi pro Hornet, né? A New Orleans Hornet, na época que você foi. Depois que eles mudaram, né? De novo. E... E você acabou ficando o quê? Dois anos lá? É, quase dois anos. Porque foi assim, ó. Eu, antes de ir pra New Orleans, eu fui com o Morro. A gente ficou em Cleveland. É, aí entra o que eu te falei. Eu ia assinar um contrato com... Com Bolonha, na época, né? Aham. Ou fazia todo aquele processo de ir um pouco antes, me preparar pro draft. Eu fiquei... Cara, eu fiquei do tamanho do... A imagem. Fiquei grande pra caramba. Eu engordei quase uns 10 quilos, assim, ganhando massa. Fiquei quatro meses treinando numa clínica, numa... Num treinamento... Sem treinamento. Que os caras treinavam os caras do futebol americano. Aqueles caras... Cara, mas você foi porque você quis ou foi porque... Eu quis. Foi o caminho que eu trilhei pra chegar na NBA. Ah, beleza. Tá, mas isso que a gente ajudou foi seu agente. Meu agente. Então, a decisão. O que que eu fiz? Eu fiquei uns meses treinando e jogando em São Carlos. Só o Paulista ali pra não ficar fora de ritmo. E, antes de eu entrar na NBA, os scoutistas sempre questionavam muito a questão física. Porque, na época... Tá. É diferente de hoje. Era aqueles caras... Sim. Ele é muito magrinho, não vai se machucar. Então, ele tem que ganhar quilo, ganhar massa, né? Então, junto com o meu empresário na época, a gente bolou um plano e a gente ficou uns quatro, cinco meses em Cleveland lá treinando nesse centro de treinamento. Eu fiquei toro assim mesmo. Aí fazia os treinos privados com os times e antes também tem aquele processo dos treinos pre-draft assim, né? Sim, sim. E aí foi... Ali começou a minha trajetória mesmo de ir pro NBA mesmo. Que da hora. E aí você foi escolhido pelo Hornets e aí já escolheu de primeira rodada, né? Foi, né? Não, eu fui... Cara, essa é uma história que pouquíssima gente sabe. Eu tava muito... Gostamos, gostamos. Gostamos. Posso dizer que essa história mudou a minha trajetória na NBA. Por quê? Eu tava cotado ali, final da loteria, não passar do vigésimo ali. Só que no meu terceiro ou quarto treino privado, eu fiz um treino em Minnesota com o Rudy Gay, o Brandon Roy, lembra do Brandon Roy? E Shannon Williams, de Memphis. Eram os quatro, assim. E aí tava rolando aquele treininho de dupla, né? Era eu e o Rudy Gay. Não, era eu e o Brandon Roy contra o Shannon Williams e o Rudy Gay. Aí eu tava marcando o Rudy Gay, aí ele tava saindo daquele bloqueio assim de baixo pra cima, o famoso pin down, né? Aí eu fui sair no U, assim. Aí no que eu fui sair do U, ele deu aquela brecadinha pra ganhar velocidade. No que ele deu essa brecadinha, a camiseta molhada, meu dedo prendeu, cara. E foi fratura exposta na hora. Ai! É. Então, praticamente, eu perdi. Eu comento até com o Leandrinho hoje em dia, porque era o D'Antoni. Você lembra do D'Antoni? Sim. Ele tinha um italiano que me seguia. Eu fui, nesse ano, eu tinha sido MVP do Eurobasket em entrevista, você lembra? Que tinha aquilo da Rebook. Eu fui MVP, eu tava muito bem cotado mesmo, assim. Perdi treino de Dallas, que era ali as últimas escolhas da primeira rodada. Mas só que a minha sorte foi o seguinte, eu queria muito assinar um contrato de dois anos pra eu poder, nesse ano, jogar pouco e, tipo, sabe, tá ali, aprendendo a linha, ganhar uns passos. E eu já tinha feito treino de New Orleans, e os caras também já tinham me acompanhado, né? E eu tinha feito, foi no dia do meu aniversário esse treino. O Barão Scott tinha adorado, falou, nossa, esse cara é o que encaixa certinho. Então, meio que abri mão, assim. Os caras já tinham palavrado com ele já, antes do draft. Não, fica quietinho aí, a gente vai te dar a segunda rodada, dois anos de contrato garantido. Não precisa, ele tinha a décima segunda, décima quinta e quadragésima, segunda ou terceira, que foi onde fui draftado. Então, eu meio que abri mão, assim, e fui pra lá, né? Mas, teoricamente, a minha trajetória podia ser bem... Porque se eu fosse pra Phoenix, eu nem falava, meu, você vai ser reserva do Sean Murray aqui, cara. Vai ser o D'Antoni, pô, você fala italiano, cara, curte pra caramba, europeu. Porque tem isso também, né? O time que você vai, o estrangeiro, ele, na NBA, ele depende muito também do time que tá aí, que tem espaço, do técnico também, né? É lógico. Você fala muito isso, né? É, tem muito também. Os pães, que é um lugar que também te dá espaço, e aí também no Phoenix que tá... Que a questão da escolha, né? Isso é uma leitura de quem tá de fora, mas que, né? Que a gente viveu várias fases de carreira diferente. Mas, independente, se você é escolhido o primeiro, ou o décimo, ou o trigésimo... É, não importa, né? É a oportunidade, é o espaço que você vai ter. É o espaço que você vai ter e o quanto você trabalha pra melhorar. Depois, pô, quantas... Quantas escolhas número um? Nicola Jokic não foi a primeira rodada. Não, e quantas escolhas número um também, que a gente nem lembra. Não lembra. E quem que é essa pessoa? Exato. Então tem muito a ver com isso. Quer dizer, então se você pega um D'Antoni, e ele tem um estilo de jogo que, pro seu jogo, pelo amor de Deus, correndo, parar, chutar, um contra um... Porra, imagina só. Então, eu posso dizer assim que, na NBA, eu tive um pouco de azar por isso. Esse draft acabou arrebentando comigo. E, ainda mais, quando eu fui selecionado pro New Orleans, a janela de free agent me arrebentou. Porque os caras pegaram o Morris Peterson e o Stajakovich. Então, o tempo todo que eu ia ter eles seus 15, de repente 20 minutos, era um time fraco que, de repente, ficou um time top 8. Entendeu? Tanto é que, no primeiro ano, eu já tava classificando o playoff já. Então, arrebentou toda a minutagem que eu ia ter de quadra. São peças, né? São detalhes. Então, é... Sabe? E que o pessoal não consegue ver isso, né? De tipo, exatamente. Cara, qual que é o melhor time pra um cara que tá entrando na NBA? Aquele que tem espaço. Quatro. Ou aquele que você tem, por exemplo, você pega um Popovic da vida. Ou um Steve Kerr da vida, que mesmo com um time competitivo, ele tem o saco roxo de colocar o moleque. Não, mas o Popovic aceitou o Thiago. O Thiago, a gente fez um com o Thiago e ele falou. Ele tinha saído também da Euroliga. Era banco. Você lembra? Ele falou, ele falou assim, o Popovic falou assim, eu sei da sua capacidade. Mas nesse ano, você não tem espaço. O cara, MVP da Euroliga. E eu falo, caramba! E é isso! E ele entendeu. E aí também tem todo um discurso sobre entendimento do que você precisa. O que o técnico espera de você também, né? E o que você pode entregar pro... Às vezes você tem uma expectativa. E aí o time fala, não, esse ano não vai ser isso, entendeu? E aí a gente tava conversando também sobre... É porque a NBA acaba que tem muito jogador de função. Tem aquele cara que vai pegar rebote. Tem aquele cara que é só chute de três. Eu tenho um bom arremesso de três. Então eu fiquei marcado... Eu sei, eu sofri, viu? Eu sofri porque você jogava contra ele. E só eu sei o que eu sofri. Tá? Só digo isso. Então, até eu entender que eu fui pra um time que, assim... Eu sou um jogador de dois metros e cinco, mas eu não só chuto de três. Você tá que nem o Kevin Durant, que tá mentindo pra baixo? Dois metros e cinco é onde? Dois metros e oito. Dois metros e oito. Melhor de eu falar. Se ela ficar no velho, eu vou ir cortando, né? Você tem dois metros e dez? Eu sempre achei que você era muito bom. Dois e oito. Hoje, dois e cinco. Dois e sete na época eu tenho, né? Então, o meu jogo não se baseava só em arremessar de três. E no meu time, eu tinha que só chutar de três. Então, até eu entender isso... A limitação. Eu penei, sabe? Porque até eu entender, e claro, tem aquele determinado preconceito, assim, dos americanos com estrangeiros, de você... Eles não falam abertamente, mas no vestiário você é meio escanteiro. Hoje é muito... Ainda tem, mas é muito menos. Mas a época que você foi, foi em 2006. 2005, 2006. Você tinha o quê? 22 anos. Eu tinha 21 pra 22. 21 pra 22. Quer dizer, além de ter esse preconceito, você tinha que ser um jovem. O jovem, ele balando, tá com... O testosterona tá saindo pela orelha aqui. O testosterona tá de três aonde? Eu quero cravar na cabeça do cara. É, não é. Eu vou ter ido fazer isso, né? Até eu entender isso, eu penei muito. Tive inúmeros trotes, desde pipoca, desde camiseta, roupa no vestiário debaixo da ducha. Os caras... É difícil, sabe? Até entender que isso fazia parte de ter que buscar o donuts lá na casa do Cachaprego. Tem essas coisas? Vixe, demais. Novato, pena. Eu, no meu ano, até eu entender que não era um negócio pessoal, era um negócio... Então, a minha questão é que porque um novato da NBA, que é estrangeiro, ele não chega que nem um novato americano. Entendeu o que eu quero dizer? Tipo, o cara que é trajetado 20 anos... E aí, por exemplo, o cara chega com uma baita bagagem já de jogar, você já tinha... E aí, você vai... Né? Tipo, é uma situação meio delicada. Mas, na verdade, eu era só mais um, né? É, eu sei. Na minha cabeça... Entendo o que ela falou. Porque, assim, na verdade, você chega... Você já tinha uma experiência profissional. O cara que vem do college, por mais que seja o college que tenha estrutura boa, ele não é profissional. Não, gente. Ele tá com a mulher grada. Guilherme nem se compara college com o que... Não, lógico que não. E aí, tem a história interessante que é do Pablo Prigioni, que eu joguei com ele em Fuenlabrada, né? Então, eu fiz amizade com ele, conversando com ele e falou, cara, eu cheguei na NBA com 35 anos. 34, 35 anos. Eu era novato. O cara chegou pra mim e falou que eu tinha que levar mala. Eu cheguei pro meu técnico e falei, escuta, eu não vou levar mala, porque eu sou novato aqui, mas eu tenho 20 anos de carreira. Eu tô aqui, isso aqui pra mim é um trabalho. Não tem essa. E ele não levou? Então, é isso. Falou, se você quiser que eu leve mala, eu vou voltar pra Europa. O técnico falou, ah, tá bom, fica aí. É. Mas ele tinha 32 anos. É, não entendo. Porque aí é tipo, eu lembro que o Pablo Prigioni falou, ah, eu tô indo porque exatamente, eu quero o check da NBA, porque o cara já era consagradíssimo na Europa, né? Já tinha uma baita carreira. Olimpíada, não era que pra ele, a NBA era um check no final de carreira, tipo, agora. Você fala, vou jogar uma NBAzinha agora, marota, tô de boa. Mas posso falar? Pode. Eu também, a primeira vez, eu quis bater de frente também, mas eu fui mais inteligente. Depois da primeira, do carro cheio de pipoca, eu gastei quase 200 dólares pra lavar o carro, eu saí do... O carro estava cheio de pipoca? O quê? Cheio, meu irmão? Colocaram pipoca dentro do carro. É, dentro do carro, até no motor tinha pipoca, numa mala, eu era galudinho, né? Então eu não entendia que aquilo fazia parte da cultura deles que eu tinha aqui, sabe? Vai calgando seus passos aqui e tal. Acabou o treino, eu, não, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, os caras davam a bico, eu ia pegar a bola lá em cima, lá no terceiro andar do ginásio. E aí, depois dessa história da pipoca, eu falei, cara, tem que mudar as coisas aí, vou juntar com esses caras, senão eu vou penar o ano todo. Mas esse dia da pipoca foi engraçado, porque a gente chutou de manhã, tinha jogo à noite, aí eu fui ligar meu carro assim, né? Fui pegar a chave do meu carro, porque a gente estacionava na arena sem estacionamento, eu não tinha o manobrista, tudo. Aí ele falou, não, seu carro tá ali, a chave tá em cima. Na hora que eu olhei assim, o carro, meu irmão, tinha pipoca pra tudo que é lado. Você tem noção? Eu abri a porta assim, ó, e jorrava a pipoca. Aí eu só fiz assim, ó, abri a porta, umas três braçadas de pipoca, abri a janela, o meu trajeto até em casa era 15, 20 minutos. Eu fui na highway ali, era pipoca pra tudo que é lado. Eu abri o capu do carro, tinha pipoca, o porta-mala do carro tinha pipoca, aí eu já tinha um alvo rápido pra ir de casa, eu deixei lá. Os caras cobraram 200 dólares pra tirar toda a gordura da pipoca, tudo. Olha lá o Hulk, olha o Hulk. Aí eu fui valentão, né? Eu falei, agora eu já aprendi a lição, e aí me comportei. Aí quando eu era um pouquinho mais rebelde, os caras aí eu colocavam a minha... Na mesma esquema, eu acabava o treino da manhã, eu colocava meu moletom, minha calça lá na ducha, não trazia donuts e pagava o preço. Era mais ou menos isso aí. Até eu aprender que eu tinha que andar na linha... Traz o donut. Você também fez ela pegar o donut do que ele. Mas os caras eram muito sacanas. O donut que eles gostavam era daquele do Krispy Kreme. É o melhor! Esse aí, na época, tinha uma ou duas lojas, eu morava em Oklahoma. Oklahoma era uma cidade muito pequena. Sim, então não tinha em todo lugar. Então, sem sacanagem nenhuma. Era lá no final da cidade, era quase 45 minutos pra ir. Então, o treino era 9 horas da manhã. Eu tinha que sair de casa 7 horas, né? Porque chegava um pouquinho antes, pra deixar pros caras bonitinhos. Aí tinha o Mark Jackson, ó, gosta de morango. Outro gosta de chocolate. É, gastava... Eu tô crento nisso! É, mas é a pura verdade. Aí, no segundo ano, no meu segundo ano, eu tinha que cuidar ainda dos caras que eram novato. Se faltasse donut pros caras, aí eu ia pagar a prenda junto com os caras ainda. Você tá de zoeira. O primeiro e o segundo ano... Eu tô muito revoltada com essas histórias. Aí, até a partir do terceiro ano, beleza. E se no primeiro ano, você é MVP, como é que faz? Tipo, o Luka Dolchit. Ah, então, é... Mas aí... Tem os queridinhos, né? Ah, e o privilégio. Você vai com a mochilinha da Barbie, ou do Pikachu. É um trote mais leve. Ah, é um trotezinho. Não é. Eu tô pensando, como é que põe pipoca? Como é que fala isso? Acho que o cara já até sabe do tipo. Ele fala assim, hoje é o dia da pipoca no carro do Hulk. Tá, beleza. Já sei. Já deve estar armado com os caras que trabalham. É isso! O cara trabalha! Não, era aquele sacão de pipoca, sem sacanagem. Era uns três metros de sacão. Aqueles que o... Vê de debut atrás, que ele fica fazendo... Deve ser aquilo, velho. Nossa Senhora! Ai, gente. Mas isso, o NB é legal também. Tem esses perrengues. Esse perrengue chique que ninguém fala, né? Perrengue chique. Não é, porém, estou no NB. Exatamente. E quem que era o seu parceiro no time lá? Cara, eu tinha três. Eu gostava muito do Stryakovich, pelo fato dele ser europeu, falar mais devagar meu inglês ainda. Até hoje, aquele inglês indião ainda. E o... Gol! Eu adoro falar. Então... Usa falar inglês. É, meu negócio. Aí, tinha o David West também e o Tyson Chandler. O David West, acho que foi o cara que eu mais gostei, assim, pela história dele. Bem parecida com a minha, assim, também, sabe? Era um cara bem humildão, assim, sabe? Fazia aquele cara arrusca o feijão purinho, sabe? Fazia dois livros pra cá, girava pra direita e fazia bem, executava bem, sabe? Então, eu me amarrava nele, nas histórias que ele contava, assim, também. E você mantém contato com eles? Cara, é muito difícil. É um deles. É muito difícil. Eu acho que o cara que eu mais mantém o contato, assim, de jogar foi o Cris Paul, né? Pra estar na seleção, sempre que encontrava o Marquinhos. Sim! Lembra que dava, assim, mas, assim, pro WhatsApp, essas coisas, é muito difícil, né? Estamos falando mais de 15 anos aí, né? É. É, tem bastante tempo. Nós também perdemos bastante contato com a galera da Itália. Eu só tenho contato com o Cris Paul, gente. Pelo amor de Deus, vamos retomar esse contato, Marquinhos. Pelo amor de Deus. Vamos retomar. Mas, peraí. Manda um oi sumido. Oi, sumido. Tudo bom? Vai ser campeão esse ano. Peraí. É, rap time. Opa. Opa, 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 opa. Vamos retomar o contato, amigo. Oi sumido. Cara, mas pode falar... Hi-me, sim. Como é que fala em inglês isso? Hi-me? Ó, aí sim. É. Essa aqui a gente... É, a gente... Tiraram água. Por que que acontece? Já começou a... Obrigada. Aqui a gente finge porque a gente vai ficar muito suado e cansado. Agora é um momento tenso do programa. E a gente vai ter que fazer o nosso neurônio funcionar. Tem que botar o Cris Paul lá. Cinco instantes. Cinco instantes! Maro! Pronto. Próximo. Cinco instantes. Boa, 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 boa. Obrigada. É o clássico. Tinha água aqui, mas aí esse daí... É, eu fui... Quis fazer graça, fazer assim. Parece que nunca jogou, né? Parecia o Rick Martin, sabe o Rick Martin puxar lá? Três, três... Aí o Rômulo, aí o Vava, aí a gente aboliu e não tem nada. Mentira, tem sim. Vocês não sabem, tem coisa aqui. Tem. Ah, bom... Lembra de jogar stop? Lógico. Então pronto. Então é assim. O tempo é, quem terminar primeiro, se demorar muito, alguém grita aqui, porque também a gente não pode ficar cinco horas, beleza? Ali vai aparecer a letra e aí que a sorte esteja com vocês. Exato. Ah, não. Não vai... Você escreveu inteiro. Porque é tipo, que nem eu falei, Ana Kornikova, não pode colocar AK. Não, não, eu tenho que escrever. Ana Kornikova, porque... Tá bom, tá bom, tá bom. Senão eu vou ficar aí ver, eu vou colocar... Ah, vou ficar aí ver, tá na hora. Tá na hora. É. Tô aqui, ó. Vamos lá, tá pronto? Tô pronta, gente. L. Letra L. Tô pronta, gente. Tô pronta, gente. Tô pronta, gente. Tô pronta. Já o Paulista. Demora. Então eu também pôr aqui, né? Salve de Deus. Londres. Colô, tem várias cidades mesmo. Nossa, é dez. Dez e se faz junto é cinco. Livro. Bota dez lá embaixo, né? É. Objeto, lupa. Lápis. Livro. Lebron James. Lebron. Ah! Leonel Messi. Olha. Laranja. Comida? Lasanha. Lasanha. Zero. Parte do corpo. Zero. Você colocou com laranja? Não, eu coloquei lasanha. Lasanha? Isso aqui não é lasanha? Eu não sei. Que lasanha era comida? Não, era comida, mas eu tô achando que é laranja e você colocou lasanha pra não dar. Olha isso. E aí? Tá bom, tá bom. Lóbulo. Língua. Zero. Limeira. Lakers. Limeira é verdade. O que que Limeira é o quê? Limeira é um time de basquete. Não tem, não existe mais. Não existe mais. Produção. Tá bravo porque eu tenho... Ele tá bravo porque eu ganhei. Não tô, não. Time e Lakers. Love. Love. Time, o que que você colocou? Limeira, Lakers. Não coloquei nada porque não deu tempo. Love. Love? Tem sim. Provavelmente tem, né? Porque... Se não tiver, eu ponho outro. Love Actually. 35. 50. Gente, 10, 20, 50, 40, 50, 65. Ah, tem até revanche, tem revanche, tem mais uma. Tem mais uma. Tem mais uma. Tem mais uma. Tem uma só. C! C! Tem mais uma. Tem algumas coisas aqui, hein? Então vai, você começa! Vai! É... Cidade... Coreia! Caiobá! Ceará! Objeto... Carro? Pode! Caixa! Casa! Gente, casa é objeto? Casa é um objeto, um pouco grande, mas é um objeto! E carro é objeto, é verdade! Passamos, passamos... Jogador! Cameron Payne! Carlos Buzer! Nossa! A gente... Comi... Comi... Acabamos de falar dele! Não era isso, gente! Eu tava penando! É... Comida! Caqui! Capelete! Carne! Carne! É muito genérica! É comida, não é? Parte do corpo, cabelo... Cabeça! Ah, cabelo! Desgraçado! Cabeça! É cinco, né? Cinco! Olha lá! Olha lá! Tá roubando! Time Coreia do Sul! Cavaliers! Corinthians! Olha lá! Lázaro! Filme! Carros! Eu vou meter melhor ainda! Corra que a polícia vem aí! Estou... Nossa senhora! Estou aí! Estou aí! Estou aí! 10, 20, 15... 30, 40, 50, 60, 70... 70! Ah, Gabriela! 75 e 55! Eu falei! Ah, desculpa, gente! Eu tô fora do vídeo que eu falei! Tô muito ora! 105! 105! É, eu marquei e passamos! Faz uma foto! Aí eu ganhei! Aí... Aí eu ganhei! Aí eu ganhei! A gente faz a zoeira Meu Deus Obrigado, gente Tô feliz que eu ganhei Bom, vamos voltar ao assunto aqui Eu perdi, então a gente muda rápido Quando eu ganho, eu enrolo Pode jogar Pode usar Se quiser A gente só faz as graças Depois tem que ficar tido O microfone Vamos lá Você tá com 36 38 Ele é de De 84 Ah, é porque eu já fiz Quero falar a minha idade também Que eu tô sofrendo Eu sou 85 Mas eu fiz em janeiro E você Que vai perguntar é Transição de carreira Não, já tá pensando Já pensa quanto tempo vai jogar ainda mais Até o corpo aguentar Ou tem algum planejamento já Olha só Eu sempre quis ser muito feliz com o basquete E sigo sendo muito feliz com o basquete É claro que quando você fala assim Pô, vai parar quando? Se eu falar um tempinho atrás e hoje Eu não tenho uma data fixa Claro, se eu pensei em um número aí 40, 41 Mas vai muito do que meu corpo vai dizer Ou tá dizendo, né? Então, infelizmente, agora Depois de anos Eu tô tendo uma lesão aí Uma lesão séria de joelho Eu tô tratando Agora eu tô com tendinite Mas a minha carreira toda Eu nunca tive lesão Então isso foi sempre Um impulso a mais De tipo, ó Tá de boa Vou jogando Tô interato É, vou Mas vou te falar que Hoje em dia com essa lesão A gente fica repensando Será que Como é que vai ser Quando eu voltar Sabe? Então vai dando um Um certo medinho Mas por outro lado também Agora eu tô feliz Porque recentemente Acabei de me formar em educação física, né? Então Que legal Tô esperando aí o diploma chegar E Cara Eu acho que eu vou Vou continuar no meio do basquete Assim Eu não sei ainda se Você é técnico ou não O que eu tenho em mente Assim É tentar desenvolver o basquete No Brasil Através da molecada Eu vejo Assim Eu acompanho Categoria de base Eu acompanho alguns meninos Que treinam com a gente Lá no clube Eu vejo que falta tanta coisa Pra eles Assim, sabe? Vou fazer uma comparação Assim Comigo lá atrás O quanto eu treinava E eu vejo eles treinando Ali um treino E eu vou embora Ou ficando ali Ficar só no arremesinho Sabe? Paradinho Me dá uma dor no coração Um aperto Fala Nossa Olha essa geração Que vem pela frente aí É triste, sabe? Então Eu acho que É Se rolar alguma oportunidade De Dar uns treinos, sabe? Com toda a minha bagagem Pra essa molecada aí Poder Contribuir Que seja um por cento Na vida deles Eu acho que Vai me ajudar bastante Assim De estar no meio De estar ensinando Sabe? Os atalhos É Tentar melhorar De repente Desde o pivô Ao armador Sabe? Essa é a minha ideia Eu não tenho ainda assim Se eu vou parar No final dessa temporada Vai depender muito Do que o meu corpo Vai dizer assim Vou falar, né? É E legal Eu acho excelente Você ter essa cabeça Assim Porque É ó Primeiro que Você falou Desde os 12 Você está com 38 São 26 anos São 26 anos Adquirindo conhecimento Dentro da modalidade Por mais que você Está sempre aprendendo Gente, em alto nível, né? Em alto nível Lógico, lógico É E E assim, né? A gente falou com o Demécio Aqui também Quando ele veio E ele falou Ah, não Putz, eu queria sair um pouco Dessa vida Por causa da rotina Mas depois eu falei Não, eu preciso voltar Porque eu tenho muito conhecimento E é normal A gente passar por um momento E que, pô Vou tentar fazer Uma outra coisa da vida Mas depois que a gente Dá uma acalmada E tal Você fala Cara É muito conhecimento Acumulado Para simplesmente jogar fora E não trazer Para o basquete Independente da função Seja como dirigente Seja como técnico Seja como desenvolvimento De jovens atletas Ou até mesmo O que eu estou fazendo hoje Como comentarista A gente sempre tem Alguma visão para passar E é legal ver Que você já está com essa cabeça Que você já quer De alguma maneira Retribuir O basquete E, cara Jogar fora esse conhecimento É um desperdício total Né, cara Tipo, legal que você E espero que Você tenha essa oportunidade Seja com São Paulo Seja com Flamengo Seja lá com São Bernardo Né, eu não sei onde Você pensa fazer isso Né, mas Você teria a vontade De ter algum projeto seu Nesse sentido? Só Deixa eu só falar A respeito do Demetro Que você falou Eu acho que ele Quis voltar Na verdade A esposa dele Deve ter Vai pra lá A Gabi pode falar A verdade Gostei que ele pegou A sua A sua pergunta E já mandou um safe E aí é Tem o que falar Muito provavelmente Porque vocês Não estão acostumados A transição O que vocês não pensam É exatamente isso É uma rotina Que vocês têm Há 20 anos Que é a vida de vocês E que de uma hora Pra outra Vocês se veem Tipo O que que eu faço? E assim Graças a Deus Com estrutura E tal E aí A mulherá Fala Tchau 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 Volta Volta Agora O que que aconteceu Que você já parou Jogar faz um tempo Teve uma época Que eu falei Que isso não tem uma viagem Não pra fazer Que vocês vão Tipo Sei lá Que vocês iam Que aquela viagem Que vocês vão Sei lá Sete dias Depois vão jogar Sul-americana Depois sabe Que já vai ficar Mais em dez dias Aí eu falei Tá faltando uma viagem Em dez dias Pra dar uma relaxada Pra eu poder Ficar em casa Sozinha No meu caso Foi a pandemia A pandemia Foi o divisor de águas E eu vi Que eu não podia parar Porque a Mari Ela falou Nossa Tá chato pra caramba Não tem jogo E tal Vai olhar Cara Eu praticamente Assim Eu sou casado Com uma ex-atleta Também Então Ela entende Ela entende Tudo Sabe E ela Ela fala assim Eu acho que você tá precisando Gastar energia aí Vai correr Vai surfar lá Vai não sei o que Sabe Então Eu acho que o Demetro Foi essa Essa coisa Desculpa aí Dema Com certeza Se ele não falou Eu tô afirmando Tá pronto Então No que diz respeito Ao projeto Eu acho que pode ser O próximo passo Eu ainda Não defini 100% Mas bem provável Eu vou voltar pro Rio A vida do Rio Ali onde eu moro É uma vida bem mais Sadia Sabe Quando eu parar Quando eu decidi De parar Com certeza A primeira coisa Que eu vou fazer Vai ser um ano Do Marquinhos Sabe aquele ano Sabático Mesmo sabe De ir surfar Encontrar amigo Corta Corta Tá gravado Tá gravado Nós vamos voltar Nesse ponto aqui Eu já falei isso Mas eu acho que a Mari Acho que ela Três meses Ela vai estar chutando Meu amor Vai pra São Paulo Visitar sua filha Sua mãe Vai Fica um pouquinho Vai Então Mas eu preciso Sabe Falando do Marquinhos Assim eu preciso Porque querendo ou não Hoje Parando hoje 26 anos aí Categoria de base Adulto Viajando Pra lá Pra cá Eu tinha um tempo De estar em hotel Que eu não aguentava mais Era Eu entrava no avião Eu falava Meu Fazia assim Começou aqui Pra voltar daqui a cinco dias É difícil É maçante Sim Mas lá Onde o Judas Perdeu a bota É difícil Então No que diz respeito Ao projeto Eu tenho sim Mas eu ainda estou meio que Como eu estou jogando ainda Que área que eu quero Ser da molecada lá embaixo Ser mais na meiuca ali Dos adolescentes Quase adultos Porque eu acho que Essa é a área mais Que precisa ser tocada No basquete brasileiro Porque quanta Graças a Deus Hoje a gente tem a liga de desenvolvimento Sim Quanta gente Quanto jogador na minha época Que eu falei assim Nossa Esse cara é muito melhor que eu Falei tu que vai embora né Quando chegou esse funil ali Dezessete Dezoito Dezenove Parou Porque o cara Não tinha um Dois anos a mais Pra jogar em um time Teoricamente Um nível inferior Pra ele fazer uns números E mostrar o basquete dele Parou Porque Ah vou ter que estudar Ah vou ter que trabalhar né Porque Eu não tenho onde ir Então de repente Eu acho que Essa é a área que eu vou gostar mais De atuar Porque tem tanto moleque bom De já pegar uma galera Que sabe jogar Mas melhorar ele É Exatamente E não ensinar a jogar Definitivamente Desde o começo né É mais isso né É mais isso Sabe por que eu tô te falando isso Porque eu vejo assim É Acho Acho legal essa A NB E hoje É Dentro O que a NB Representa pra gente hoje Mas um moleque de dezesseis Dezessete anos Ele vê o Antetokounmpo jogando E ele acha normal Não acertar lance livre Ele acha normal Só Fazer bandeja Sabe O basquete é muito mais do que isso Tem Tem muita coisa pra você fazer Sabe Desde a defesa Ataque Trabalhar em equipe E um moleque que vê a NB E tipo Como a gente falou Alguns minutos atrás A NB hoje É muito mais É posição É muito mais aquele cara Pegar rebote É muito mais aquele cara Remessar, remessar E Eu Marquinhos falando Eu curto muito mais O basquete europeu Como você vê o basquete A essência do basquete Europeu Rodar 24 segundos Todo Defender como um time Sabe Eu acho que toda Dessa molecada Todo mundo dessa molecada Devia parar uma semana E ficar assistindo Euroleague ACB Cara Que é um outro tipo De basquete Sabe Então Eu acho que Essa grande diferença Do moleque Assistindo NBA Ou basquete europeu Aí chega nesse funil aqui Aí o moleque vai pro primeiro jogo do adulto O moleque não consegue andar Porque ele quer fazer highlights É Na enterrada Depois o moleque Primeiro a enterrada dele Vai lá no Instagram dele Tá postando E ele acha que ele é jogador Entendeu? Então eu acho que de repente Essa área aí Que mais me interessa De ajudar essa molecada Você falou da Liga de Desenvolvimento Que cara Eu acho super válido Eu acho que Tiveram jogadores Que ganharam uma segunda oportunidade Depois dessa história do juvenil E tal Mas hoje eu vejo Que você tem o campeonato da CBB Que serve como uma segunda divisão Né E Eu gostaria de ver Assim Que eu Aqui é uma opinião Né Que eu acho que funcionaria melhor Inclusive que uma LDB É você ter essa segunda divisão Com um limite assim Você pode ter no máximo Cinco jogadores acima de 23 anos Porque sim É uma segunda divisão Que vai te dar um acesso Mas você usa também Pra desenvolver Cara É o que a gente fala Beleza A Liga de Desenvolvimento É legal É Só que você vai continuar jogando Contra os mesmos caras Que você vem jogando Desde os 15 anos de idade Quando você vai com adulto E você passou por isso também Lá com 16 anos Você apanhava Caramba Apanhava Literalmente Por quê? Porque os caras mais velhos São mais experientes Sabe Te dão um jogo de corpo É um cotovelo mais que abre Né E é isso que o pessoal Precisa pegar Essa malandragem Essa malandragem Com os caras mais velhos Então você tem lá Um cara com 16 anos Que já tem um potencial Mas talvez ele não está No nível do NBB Mas se você colocar ele Num time da segunda divisão Ele vai desenvolver E por que isso não acontece? Acho Financeiramente falando Acho que esse Acho que esse é o grande problema Do basquetebol brasileiro É O menino já precisa ganhar Um pouquinho mais de grana Porque boa parte do nosso país É O menino já ajuda em casa Entendeu? Precisa jogar ao mesmo tempo Não é todo mundo Não é Não tem muitos times Que tem essa condição também Né É Mas eu acho que se você É Eu acho que era mais da Enfim Não quero nem entrar na questão CBB, Liga Não é o caso aqui Mas era uma questão De um entendimento Dos nossos dirigentes Pro futuro do basquete Pro basquete em geral É a pergunta que eu ia falar Como vocês veem Como você vê o futuro do basquete? Você agora Que passou por tudo E tá começando A adentrar agora Num outro lugar Como você vê o futuro do basquete? Zero a dez Eu não vou botar número Mas é bem difícil O que vem pela frente Eu vou comparar Com a minha geração Claro Por favor E o que vem depois É um hiato muito grande A diferença é muito grande Sabe E aí é normal Alguns resultados Que acontecem também Mas eu acho que A gente tem Matéria-prima pra isso Eu acho que A gente pode melhorar muito Eu vejo a Liga de Desenvolvimento Fazendo um trabalho É o que eu falei Se essa Liga de Desenvolvimento Tivesse Na minha geração Ali um pouquinho Sim Cara Eu acho que a gente teria Muito mais jogadores Sabe Mas eu acho que O Brasil é Assim Tem futuro Porque a gente tem Muitos jogadores Tem Sabe Acho que essa questão Da NBA De A gente tá roubando Alguns jogadores Que iriam ali pro vôlei A gente tá pegando Essa molecada Entendeu Mas eu acho que A gente tem um caminho Muito árduo pela frente Ainda A trier É Eu acho que é isso mesmo Principalmente na base É É onde tá o problema E não é só a questão Dos jogadores Da base É a questão Dos treinadores Da base Também Porque a gente tem Uma política muito ruim O treinador da base Ele faz parte de um clube Aí o clube Quer ganhar o sub-16 Aí o treinador Ele tá pressionado Pra ganhar o sub-16 O sub-15 O sub-12 Então ele tá muito mais Preocupado Em fazer com que o time Tenha uma estratégia Vencedora Do que desenvolver o talento O talento pro futuro Né? Porque é lógico Você desenvolver o talento Você vai demorar mais Pra ter o resultado De equipe Né? Então Pô Quanto tempo demora Pra você desenvolver Fazer com que o moleque Consiga bater bola direito Com a mão direita Com a mão esquerda Arremesso Tal Demora Leva tempo Porque é muito treinamento É muito mais fácil Colocar um cara grande Perto da sexta Ele não vai ter adversário Ele vai lá e faz a sexta E você ganha o campeonato E você tá garantindo O seu emprego Só que esse resultado aqui Quando Você com 12 anos Você ganhou o campeonato Porque você tinha um grandão lá Com 15 você não ganha mais Porque os outros cresceram E aí com 15 O cara que conseguiu Trabalhar esse desenvolvimento E se ele conseguisse Segurar os jogadores Tem esse problema também Essa pescadinha, né? Exato Aí ele vai ter um resultado É esse que é o problema A gente não consegue ver Trabalho de longo prazo Porque a gente tem também Que a dinâmica dos clubes Como são mandatos de presidente Então às vezes muda a política Então o cara naqueles 3 anos Ele quer obter o maior resultado Para poder justificar Para o clube Independente da evolução do jogador O Flamengo tem também A categoria Que nem o Pinheiros O Flamengo Se as categorias de base dele São todas Todas, né? Você passou pelo Pinheiros É, no Pinheiros Eu não joguei a categoria de base Não, pera Mas no adulto, né? Você passou, que eu lembro E aí depois você já foi Para o Flamengo, né? Eu queria fazer Desculpa, eu vou mudar Com o assunto Como que é jogar no Flamengo? Você jogou muito tempo Vocês foram muito vencedores Com raiva Quem não está me vendo Eu estou fazendo de raiva Mentira, era time E como que era Jogar no Flamengo? A pressão? Só antes de falar do Flamengo Eu tenho que falar do Pinheiros, né? Pode falar Do Pinheiros Do Rossi Do Mortari Porque quando eu saí Da NBA Foi o primeiro que Me abraçou Te acolheu Eu vou te falar Quando eu saí da NBA Estava prestes a largar o basquete Porque eu estava Jura? Eu estava numa depressão tão grande Porque assim Eu cheguei no mais alto nível Onde eu queria chegar Só que eu era aquele cara Lá da turma do terrão Lá do banco, sabe? Que eu treinava mais Que todo mundo ali Eu via Cara que de repente Não tinha o meu talento Tipo, era um cara de função Ter mais minutos Do que eu tinha Então eu só viajava Comia do bom, do melhor Ganhava grana Tudo Mas eu não tinha oportunidade De fazer o que eu mais amo O que eu gostava Então, isso foi muito difícil Foi um ano e meio Tipo, vendo O cara da minha posição jogar Aprendendo demais Só aprendendo Aprendendo os treinos Então, quando eu voltei Eu, tipo Gava Pouquíssimo, assim, sabe? Mas eu queria resgatar Aquele amor pelo basquete ainda E ele O Mortari O Rossi Foram Que estenderam a mão, assim E falou Vem cá Treina aqui Joga aqui E aí eu acabei jogando um ano Fui para a Itália Foi num ano que começamos a NBA Fui, joguei um ano Aí fui para a Itália Falei Na Itália não quero ficar aqui Só joga uma vez na semana É muito ruim, cara Muito ruim Eu tinha mais amistoso Jogos de amistoso jogados Do que do campeonato Porque a gente fazia Dois, três amistosos na semana Sabe? Era sufocante Então eu falei Não, vou voltar para o Brasil Lá joga muito mais Eu quero Seguir uma carreira E aí a rivalidade Marquinhos-Brasília Começou ali Mas aí Está vendo Aí você Só fala da época Que você perdia Mas na época Que você ganhava também Não falava Porque Brasília Batia no Pinheiro Com força Era ali Foi duas semifinais Aí a gente foi Final antecipado Posso dizer assim Porque era Sabe aquele jogo Que casava mesmo Assim E eles ganhavam Pela experiência dele A gente tinha massa também E aí A gente fala de Flamengo Aí a gente fala Da época boa Mas você já estava O Livinha já estava também Eu queria falar Dessa parceria também O Livinha estava No Pinheiros Eu lembro Estava no Pinheiros Estava E aí depois Vocês dois foram juntos Para o Flamengo Ou não? Na verdade Eu acabei levando o Livinha Olha Eu acabei levando o Livinha Eu lembro disso Porque Acabou a temporada O Arnaldo veio conversar comigo E falou assim Pô cara Eu quero muito Que a gente está Num processo De reformular o time A gente está cansado De perder para o Brasil Ele estava Acho que três anos Ganhando do Flamengo Três finais Ele falou Cara Eu preciso de sangue novo Aqui e tal Só vai ficar o Marcelo aqui O resto todo A gente vai reformular Eu quero Quero você Aí o Neto Tinha acabado de fechar Eu falei assim Pô O Livinha está aqui O Livinha é Flamengo Calma aí Que o Neto vai ver E tal Ele estava quase certo Com o Felipe E eu falei Não o cara vai Leva o cara Ele Estou acostumado a jogar com ele Ele acabou indo E está lá até hoje Nossa verdade Que história Foi a história De vocês dois Desde o Pinheiros E depois Vocês construíram uma história linda Com o Flamengo De conquistar Cara Não faltou nada Com o Flamengo Não faltou nada Na verdade Faltou um Sul-Americano Que a gente não ganhou Um Sul-Americano Que a gente perdeu Na verdade A gente perdeu Duas oportunidades Mas faltou um Sul-Americano O que? Cinco? Seis? Seis? Liga das Américas A gente ganhou Um ou duas É Que agora é BCLA Mas ela ganhou Três Ganhou uma E aí teve a Intercontinental Intercontinental É muita pressão Jogar No time Que não Cara É Time de camisa É absurdo Mas Eu acho que Tem determinados jogadores Que Desculpa Pode fazer o pia Pode Não Pode falar Aperta Aperta o foda-se Sabe E tipo Tá bom Quer pressionar Pressiona Então Esse foi o meu caso Eu sempre Jogar basquete Você vai xingar Ah mas A gente teve A gente teve Muito Assim Em Vamos ver O ciclo do Neto E depois o ciclo do Gustavinho O ciclo do Neto Alain chegou Quatro anos seguidos Então tipo Como você vai ganhando A pressão só aumenta O cara não aceita mais Você perder Pra um time mediano É Meu irmão Você tá louco Você perdeu pro Paulistano Você perdeu pro Pinheiro Você perdeu pro Sabe E aí vai A gente Chegava Ganhava tudo no NBB Aí teve aquele A gente ia pra jogar Na Venezuela Ninguém sabe Que você viaja 24 horas Pega três conexão Come mal pra caramba E aí chega lá perto E aí depois Chega em casa Você joga um joguinho Mais ou menos O cara já tá xingando Entendeu Então essa é a pressão Mas eu Tirei de letra Porque Eu chegava na quadra ali Eu não olhava pra direita Pra esquina Meu foco era sexta Era meu adversário E continua sendo assim Até hoje E a transição E aí Por que que você foi pro São Paulo Eita Não sei Eu não sei se eu poderia ter feito Se eu posso perguntar Pode Pode Aqui é zero Por que que você foi pro São Paulo O que aconteceu Olha É uma pergunta bem dura Eu acho que é um pouquinho de tudo Eu tinha recebido o convite Logo quando São Paulo Subiu pra Pro NBB Mas eu tinha Mais um ano de contrato Com o Flamengo Então a gente Eu deixei A gente tem de bairro Eu falei assim Eu tô com o contrato aqui Quando acabou a temporada Mas Acabando a gente conversa E aí foi o ano Que a gente ganhou dele Lá no Rio Afinal né Mas eu acho que Eu saio do Flamengo Bem magoado E continuo até magoado Assim no sentido de Quando eu vou jogar no Rio Muitas pessoas falam assim É mercenário Saiu porque o São Paulo Deu mais grana Pelo contrário Até menos E tô até mais feliz Assim É Mas Ninguém sabe de toda a história E você tem que guardar Deixar ali no bolso Sabe Toda a história né E eu vou botar na mesa hoje Porque São épocas totalmente diferentes Sim Na verdade eu saí bem desgostoso Porque assim Tudo começou lá na pandemia né Quando rolou a pandemia Todo Time Teve redução de salário Tudo E eu fui o que mais Tive Afetado né Eu tive 42% Do meu salário reduzido E tipo Eu entendi toda a situação Só que tipo Pra mim Um time de 12 jogadores Todo mundo tem que ser tratado Igual E todo mundo Era o que falava Diretoria Técnico E realmente não foi Porque o jogador No final do dia Como técnico se fala Jogador também se fala Entendeu Então não pode ser 42% pro Marquinho E pro cara 26% Pro outro 26% Pro outro 22% Entendeu Então Isso já me bateu forte E aí Eu entendia Tudo que tava acontecendo Eu queria ficar A gente tinha acabado Sabe A gente tinha que classificar Pra final Ia jogar a final Que depois jogou em Novembro Pode ser Novembro Então eu queria Ficar mais um ano Pra completar Todo esse ciclo Ganhar a BCLA Porque era um campeonato novo Que era Entendeu Então O dirigente chegou Falou assim A gente tá passando Por um momento difícil Flamengo Sabia Tudo que aconteceu Minha esposa Ela tá ali no conselheiro Tá tudo no grupo Tem amigos Ex-presidente Que fala tudo o que tá acontecendo Então eu sei tudo Eu sabia tudo o que tava acontecendo Então tipo Joga a real pra mim Joga a real E não foi Não jogou a real Aí falou assim Seu salário é tal Mas vai ser tal Eu falei Eu não quis nem bater Porque eu sabia de tal Mas eu falei Meu A questão agora não é grana A gente tá vivendo uma pandemia Eu quero ficar no lugar seguro E o Flamengo Segura Eu moro aqui Minha esposa mora aqui Minhas filhas estão aqui Vem cá O que você tem pra mim? Ele falou assim Cara, o salário é menos 42% Eu falei Sério? Mas é questão de grana mesmo? Beleza Acertou comigo Passou dois, três dias Acertou com um cara Que ganhava tanto quanto eu Ou mais Mas aí eu pensei assim Ué Mas a questão aqui não era grana? Aí passou dois, três dias Acertou com tanto Que eu sabia quanto é Que a gente sabe o salário de cada um Sabe quanto que tá Sim, claro Então você tá tipo Mentindo pra mim Pra aproveitar Fazer uma toda a sua Uma situação Pra montar um time Pra montar um super elenco Aproveitando da situação Na pandemia Então já começou ali E aí quando Acertei Essa redução Dos 42% Eu conversando Com meu agente E com esse dirigente Ele falou assim Não, mas janeiro A gente vai conversar Tal E tipo Que foi Vai mudar a situação A gente vai sentar Pra conversar Seguiu Chegou em janeiro Contratou um estrangeiro Em vez de chegar E conversar comigo Eu falei Ah meu Então eu falei Eu já entendi tudo Que tá acontecendo aqui Entendeu? Então Essa foi a raiva Só que esse ano Esse último ano De Flamengo Tipo Não é que era o Cine Mala Nem nada Mas eu tomei conta Do time assim Tomei Foi Todos os jogos Se você pegar assim De final de jogo Eu decidi jogo Decidi na Champions League Eu decidi Eu lembro Esse ano Eu tava imoral Fisicamente Eu só tive uma E só sua história No clube Não é que você chegou Então eu me senti desrespeitado Cheguei de ontem Nenhum título Imagina Eu senti desrespeitado E É claro Com outros jogadores Que saíram também Que não vem ao caso De eu colocar O nome desse jogador Eu falei Fica esperto Fica esperto Os caras tinham falado Fica esperto Tá acontecendo isso Tá acontecendo Uma renovação De quem tá chegando De quem quer fazer Fica esperto Eu falei Não, tá tranquilo Cara Eu entendo Minha esposa tá ali Eu sei que Eu sei que é o Flamengo Tô Sete, oito anos aqui Entendeu Então eu sei o que tá acontecendo Eu sei onde eu tô pisando Eu tô onde eu quero tá Entendeu Então Aí eu fiquei Muito incomodado Com o que tava acontecendo E eu tava sacando Tudo que tava acontecendo Então O que tava ao meu alcance Era jogar basquete Eu foquei em jogar basquete Claro Joguei pra caramba Nessa final Que a gente perdeu Um pouquinho Infelizmente acabou Perdendo ali No final do jogo Ok Aí eu tinha uma lesãozinha De joelho Tratei Depois de dezembro Um outro marquinho Sabe Botei na minha cabeça Vou mudar E foi tipo Eu tive A gente teve aquela sequência De trinta e poucos jogos Sim Absurdo Batendo em todo mundo Jogando muito bem Mas eu acho Nem aqui Você acabou de falar Que eu vou lá no Flamengo As pessoas me xingam Eu sou do time Do atleta Ou do time O que tá bom pra mim Então assim Você teve uma história Você construiu O que eu tava acontecendo Eu vivenciei Todo mundo Que é do basquete A gente sabe Vivenciou E assim Cada um Você tem o direito De escolha É isso que eu falo Assim como O time tem o seu direito De escolha Você também teve Então eu acho muito justo Quando Você fala Eu entendi Fui lá Completei o meu contrato Um beijo Tchau Entendeu Eu não quero mais Só Gabi Só deixar claro Quando a gente fala Assim Que eu sou Não vou dizer Se sou xingado Sou mercenário Não sei É pro torcedor Aquele do futebol Quem não sabe De toda Ou o outro Fala assim Mercenário Mas ninguém Eu tive que sair Na época Botei no Instagram Que eu tô saindo Do Flamengo Foi um choque Pra todo mundo Até Zico Manda mensagem Junior Manda mensagem O que que tá acontecendo Eu naquele momento Eu não poderia falar Pra torcida Tipo Sabe Eu vou contar Toda essa história Eu vou acabar Colocando outras pessoas Que eu não queria Colocar outras pessoas No meio Entendeu Então eu tive que sair Tomar todas aquelas Bicas Nas costas Toda aquela pancada E tipo É o que minha mulher Falou Sai meu Tipo Você tá com a cabeça limpa Você tá com o coração Sabe Sai na boa Você deu uma melhor Não tô falando de um ano Aqui no Flamengo Tô falando de nove anos Que você Mudou a história do Flamengo Fez uma Dinastia aqui Exato Entendeu E agora você tá indo Por uma situação Que é o seu time do coração Que surgiu Dentro Dentro disso Meu Ó Marquinho Tá dois anos aqui A gente quer ser campeão A gente acredita Que trazendo você Aqui a gente vai ser campeão Então tipo Sabe Eu falo assim Nossa Trinta e seis Trinta e sete anos Da minha carreira De idade Na atual Sabe De um time acreditar E falar assim Meu Esse time aqui é seu Você vai Sabe Fazer diferente A gente quer ganhar o primeiro título Era Três anos de São Paulo Voltando Então Sabe Não pensei duas vezes Eu gosto que o atleta Eu vendo de fora É muito legal Os encerramentos de ciclo Que vocês passam muito Os encerramentos de ciclo Mudar de time Mudar a época Mudar a idade O seu basquete O físico já não é o mesmo E eu acho importante isso Entendeu Porque você encerrou Um puta ciclo No Flamengo E agora foi atrás Do que você queria E assim E tem Né Eu acho que é importante Você Você vê que tem uma baita história Atrás da sua saída Aí né E você não falou nada É Você agradeceu Foi super educado Poxa E fechou Beleza Normal que vai ter um torcedor ou outro Que não vai gostar Mas isso também só diz O valor da sua história ali Né Também Acho que é isso Exato E tipo Ficou Cara Hoje Todo mundo lembra da sua história positiva Exatamente E você tá construindo uma outra baita história Porque você chegou no primeiro ano Você já ganharam dois títulos Ou tô falando uma coisa bobagem Cara Foi no campeonato paulista E liguei nas Américas E batendo na trave Na última bola No Super 8 No arremesso O que é Batendo na última bola É Eles estavam perdendo o jogo E recuperaram o animal Quer dizer Baita temporada de sucesso Sou a sua primeira com São Paulo E agora de novo Então assim É legal ver isso Assim que Tem Lógico Todo jogador tem alguma história De saída Que eventualmente não gostou muito Mas Pra visão geral A sua saída Cara Eu falo Quem tá vendo de fora Saiu 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 E ficou História linda Não tem nada Zero pra se falar De você Do Flamengo Muito pelo contrário Só coisa positiva Eu tentei sair da melhor maneira possível Embora Vou te falar Ser bem sincero pra você Eu achava que ia encerrar Minha carreira no Flamengo Tanto é Que quando eu falei pra minha esposa Que eu ia pro São Paulo Meu irmão Ficou chorando Por uns três dias Mas como é que a gente vai fazer Tô começando agora No meu novo projeto Cara Vou ter que ficar indo Voltando Falei Não A gente vai encerrar uma coisa Pra você em São Paulo Meu irmão Foi difícil Eu imagino Porque ela E minha filha menor Ela é flamenguista Doente Flamengo Flamengo Doente De eu ter que ir no estádio Com ela Assistir Copa do Brasil Sabe Então eu fiquei mais flamenguista Sendo que eu tava Com a camisa do São Paulo Por baixo Que torcendo Flamengo Por ela Pela minha filha Minha filha chora Quando perde jogo Quando perdeu pro Vasco Agora ela chora Então Foi difícil Foi difícil pra caramba Mas é o que você falou E o que eu falo Muita gente Não sabe Não soube Agora tá escutando na minha boca O que aconteceu mesmo E tive que deixar quieto Porque não era O que vinha ao caso Naquela época ali E tipo Comecei um novo projeto Falando em títulos São Paulo Que não se falava Falava só em Se Jogar mais um Em campeonato E quando eu falo Você tá achado de novo Na São Paulo O time do Mortário Não marca nada No talento individual Que não sei o que E vai continuar assim A gente vai continuar Falando que é possível Entre a gente Acreditando E vamos indo Lógico Seguinte Dava pra ficar mais Uma meia hora Dava Mas a gente vai agora Outro quadro Tá preparado? Bora Vinte e quatro segundos Vamos Um quadro mais um Quadro de oferecimento KTO A gente tem um quiz Vinte e quatro segundos Quanto mais rápido Você responder Mais pontos Você pode ganhar Você tem vinte e quatro segundos Para cada pergunta Boa Tá? Então Tome seu tempo Ou não Depende Peraí Vai aparecer aqui A pontuação Porque conforme mais rápido Se você demorar quatro segundos Para responder certo Você ganha dez pontos Nove, oito pontos E assim por diante São cinco perguntas No ranking aqui Bom, depois a gente fala do ranking Vamos pressionar Vamos pressionar Vamos ver se o menino Então tá pronto? Podemos Tem pergunta bombástica aí Ou é a light? Não É pergunta histórica de NBA É meio difícil Confesso que tem algumas Que são meio difíceis Mas podemos começar? Bora Primeira pergunta Boston Celtics Essa camisa linda Que você tá vestindo agora aqui É o time que mais Aposentou camisas Da NBA Quantas foram? Cinco Nossa, não É muito mais São vinte e quatro É? Você pega aquele time Lá dos anos sessenta E se aposentou camisas Todo mundo, né? É o que vem ali Bird Garnet Paul Pierce, né? Isso Mas daí você pega O Robson O Bill Russell O Havilichek Verdade Não podia ser chutado Errei longe Tudo bem É só pra aquecimento Só pra aquecimento Pergunta número dois Quem é o jogador Que mais pegou Rebotes ofensivos Em uma temporada Regular da NBA? Westbrook Adoro Rebotes ofensivos É das antigas também É o Moses Malone O Moses Malone É Mas ela é em Vigilogaba Sabia highlights, tá? É, mas é Rebotes ofensivos Ah, tá Pergunta número três Eu ia falar Cheque também, né? É o Cheque também Dennis Rodman Também, né? A pressão é foda A gente gosta de segundos É só que vocês não estão com a bola Se você quiser pegar a bola na mão Quantas vezes Michael Jordan Participou do All Stargate? Todas as temporadas dele É, então O problema é quantas temporadas ele jogou Quinze Quase Foram treze temporadas Treze vezes Só isso? É, porque na Acho que na de Novato Ele não foi Aí ele jogou As temporadas de 85 Aí ele parou, né? Porque ele foi jogar A 93 Foram nove Então foram nove Aí ele jogou Aí ele parou Aí na primeira que ele voltou Ele voltou em maio Já não estava mais É, estou fazendo as contas Tudo bem, pode Já sabemos Treze, já deu Está tudo certo Calma Então vamos lá Na temporada 15 e 16 da NBA O Golden State Warriors Fez a melhor campanha Da história Com quantas vitórias? 71 Não, 73 71 foi do Chicago Bulls Não foi o recorde 71 era o recorde Eu também falo 71 Porque virou 71 Mas eles ganharam mais Caramba E perderam o campeonato Ah, verdade Perderam o campeonato Foi a do Toco lá do Lebron? Esse? Foi Foi E nunca mais Estavam ganhando 3x1 a série E nunca mais Eles vão passar Qual temporada foi essa? 15 e 16? 15 e 16 E a última pergunta Luca Dantti foi a terceira escolha No draft de 2018 Quem foi a primeira? O Eiton Ah, é Ah, é Verdade Pronto, porra É isso aí Nossa, ele foi a terceira? Quem foi a segunda? Marvin Bagley The Third Ah, verdade Que tudo sacramento, né? É Deixaram passar Quantos pontinhos? Quantos pontinhos? Um 8 pontos 8 pontos Parabéns Deixou Deixou o Rafinha Bastos pra trás Rafinha Bastos fez menos Menos 2 É, Rafinha Bastos Conseguiu errar tudo também Estava Afiado É isso Mais alguma pergunta pra gente errar? Não, só agradecer Porque olha Confesso que como você falou, Gabriela O que? Eu vou ficar mais uma hora Dá, mas a gente chama ele de novo Ah, é Vai ser campeão Passou rápido mesmo Passa muito rápido A gente gosta de bater papo E aqui Marquinhos, obrigado Parabéns pelo que você já fez Até aqui na carreira Eu sei que você tem muita lenha Pra queimar ainda Né? Você fala que Ah, não sei e tal Mas Com o joelho ruim Você vai lá e mete os 30 pontos É, lazarito Mas é craque Craque, gente Obrigado pela sua presença Foi um bate-papo maravilhoso E Sucesso, né? Mais sucesso ainda com o nosso São Paulo Nossa É verdade Ouçou o golinho Eu que agradeço Foi uma resenha muito legal E Adorei falar de tudo aí Sem Papo na língua, né? A gente gosta assim A gente gosta assim Aproveite e já siga as redes sociais Se você mora numa caverna No mundo do basquete Siga o Marquinhos nas redes sociais E siga a gente também nas redes sociais novamente Curta esse episódio Compartilhe com seus amigos Comente aqui E vai assistir highlight desse cara jogando aqui Que é craque E você, São Paulino Coloca aqui embaixo Até onde o São Paulo vai nesse ano E é onde ele beber? Eu tenho que ter que todo mundo voltar aqui Não tá, né? Eu trago o time inteiro Ah, então beleza Fecharam Então A gente tá lá É, a gente vai gravar lá É isso Pronto Tem mais algum recado que eu preciso dar? Eu agora fico confusa Não É isso Um beijo Obrigada a todo mundo Obrigado pelos comentários Quem tá assistindo Vai assistir os outros episódios Tem muita coisa legal ainda pra ver Já que eu tô colocando pressão Pode ser que não tenha Mas vai ter Mas vai ter Então tá bom É isso Muito obrigado Até o próximo episódio do ChuaCast Tchau, gente Tchau, gente